Bom dia, amores! Iniciando mais um vlog de rotina. Tava com saudade de gravar esses vídeos. Pra quem não sabe, eu tava viajando. Então, tô tentando me colocar nos eixos agora. Voltar à minha rotina de estudo. Vocês vão acompanhar esse processo comigo. Hoje é quarta-feira, não tenho aula de manhã, só à tarde. Agora é umas sete e pouquinho. Agordei um pouquinho mais tarde do que geralmente eu acordo pra estudar por motivo de ainda estou cansada da viagem. Mas agora eu vou tomar café da manhã e vou voltar pro estudo. E enquanto eu estudo, preciso deixar um vídeo subindo, que é o primeiro vlog de viagem. Mas vocês vão acompanhar tudo comigo. Hoje a gente já vai dar meio-dia agora. Vou correr pra tomar um banho, me arrumar e almoçar. Porque eu tenho que sair de casa no máximo meio-dia e quarenta e cinco pra poder chegar no horário. Porque hoje é dia de misc. Dia de misc tem que chegar a tempo de pegar a van. E meu estudo rendeu, vou mostrar pra vocês. Vocês pedem muito pra eu fazer e eu vou fazer em breve. Tipo, daqui uma semana, no máximo duas. Tá saindo vídeo no canal de um story vlog. Mostrando como é que eu faço esquema, como é que eu faço minhas anotações. Então, mas hoje eu não fiz muitos esquemas, esquemas propriamente dito. Eu fiz só algumas anotações e eu vou mostrar pra vocês como ficou bem fofinho. Olha que bonitinho que ficou. Ficou muito fofinho. Amei. Mas não foi esquema, foi só a mesma anotação. Pra poder resumir e botar os pontos principais de cada fase. E gente, eu tô louca de marca-texto. Viajei. E olha o tanto de marca-texto. Aqui nem estão todos aqui. Eu comprei daquilo famosinho, da Zebra e tal. Nem estão todos aqui. Eu tinha aquele esquema de color-code, tudo certinho. Mas agora tem tanto marca-texto pra usar, que eu não sei como é que eu vou marcar. Tô marcando aqui. Ainda tô tentando encontrar um jeito de usar todos eles, porque eu quero usar todos. E não estão todas aqui. Aqui são dois kits. Ainda tem um kit ali guardado aqui no cubo do meu estojo. Oi, amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa. Treinando aqui. Agora a gente... Aqui são os blogueiros, né? Agora filmando sempre a Harumi, que ela que é a estrela. Óbvio. Tá bom? Daqui a pouco é 20 mil seguidores. Como é que tu acha? Como é que você tá sobre isso? Tá feliz? 20 mil. Tô muito realizada. Manda um beijo pros fãs. Um beijo pros seus fãs. São ótimo pro Cameraman. Agora aqui é a Nathana. Ah, não. Não me filme. Essa é a rainha da IF, tá? Essa daqui é a Nathalia. Dois camadas. Rainha do Coben. Rainha do Coben. Rainha do Coben mesmo. E a Camila, rainha do CHC. Essa é a Giovanna, é a mais inteligente da sala. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar geral, tá bom? No vestibular. Ok. A Harumi nunca me filma, tá? Só quer filmar o Zé ou dá um oi aí, Zé. Tudo bom, galera? Oi. Hello. Fala aí, como é que tá a van? Tá muito quente. Muito quente. E tem now. E como é que é? Vejam minha testa. Voltar do Japão. Voltar do Japão para o Brasil, realidade. É horrível. Japão, Belém do Pará, né? Olha aqui, filmando aqui. Ei, eu avisei que é pra te esperar, Lucas. O Lucas podia pra segurar? Eu falei, Lucas, eu falei, eu falei, ninguém me faz... Eu falei, eu falei real, eu falei, eu falei da Natana também. Aí, valeu. Só não, eu falei da Natália. Pessoal, estamos aqui numa degustação. Uma pergunta muito importante. O que é que acharam da minha barba? Tira. Vou cortar só em julho do ano que vem. O que é que vocês acham? Tá doido? Tão de hoje aqui no Place Vekers Burger. E depois eu vou mostrar qual é que eu estou usando o vídeo que a gente pediu. Aqui, peças e sucos que são muito bons, são super naturais. Sem açúcar, feito com água de coco, mas é muito gostoso. O meu eu pedi o Lononet, que ele é de camarão, com molho de caranguejo, frango de caranguejo. E mussarela. O Rui tá comendo dele. O que é que eu dei? A de calabresa. E a Raiza vai comer o dela aqui. Eu esqueci de que que é. Ah, é de peixe. É de piscada amarela. Oi gente, cheguei em casa, na verdade, cheguei em casa entre aspas, estou sentada no chão da porta da minha casa, por motivos de esquecer que a minha família ia sair hoje. E hoje eu troquei de bolsa e não coloquei a chave na nova bolsa, então eu estou aqui sentada, pelo jeito eu vou ficar mais ou menos uma hora aqui sentada esperando chegarem. Vou ver se eu aproveito e já começo a estudar. E eu nem falei com vocês direito assim, tipo, depois do MISC, mas cheguei do MISC, que a gente ficou na bioteca, eu e o Rui estudando pra tutoria, estudamos um pouco, depois fomos pra casa dele, fomos pra casa dele, acho que ia dar umas 5 e meia, ia dar por aí. E aí, gente, eu tô com um grave problema em relação ainda a fuso horário, eu não tô, tipo assim, parece que eu não tô nem no fuso horário do Japão, nem no Brasil, porque assim, eu sinto um certo sono à tarde, que no caso é de madrugada lá, mas eu consigo aguentar, agora quando dá 5 e meia, 6 horas, eu não aguento, eu posso estar fazendo o que for, tipo, eu caio no sono mesmo, é um sono muito absurdo. Uma coisa assim, do nível da pessoa falar comigo, eu ter noção que eles estão falando comigo, eu não consegui responder. Tipo, muito absurdo, enfim, muito estranho. E... Só que aí, tipo, eu acordo umas 2, 3 horas depois e eu fico sem sono. E, tipo, eu vou conseguir dormir de madrugada, tipo, 4 horas da manhã, eu fico sem sono nenhum. Nossa, apagou a luz aqui, e não alcança, que eu tô bem sedada no chão, então vou falar rápido de vocês. Aí, pelo menos, o lado bom é que, tipo, eu descanso um pouco depois da aula e eu consigo estudar à madrugada. Então é isso que eu vou fazer de madrugada, eu vou estudar. Bom, minha família chegou, já entrei em casa, agora eu vou tomar meu banho e aí depois eu falo com vocês. Agora já vai dar 3 horas da manhã, então eu vou dormir, porque amanhã eu não quero acordar cedo pra estudar. Então, gente, boa noite e até amanhã vocês vão acompanhar o dia comigo, então, beijos e tchau. Bom dia, amores. Agora é 7 horas, acabei de acordar. Vou tomar café da manhã, tomar um banho e já começar meu estudo, porque ainda tenho bastante coisa pra estudar. Pretendi eu comer ricute natural com geleia, mas não tem ricute natural na geladeira. Também queria comer um pouco de geleia, um pouco de geleia, mas não tem. Então vou comer um ramen que eu trouxe do Japão, esse é de legumes, então vou fazer agora pra comer, já que não tem nada que eu quero comer. Então, vamos comer isso. Está pronto meu ramen de legumes. Tem bastante legumes, vocês estão vendo? É muito bom os amens do Japão. Então agora irei comer e aí depois eu falo com vocês. Já é 10h30, já estou destruída, cansada de estudar, mas desde estudar mais de uma hora e meia quando der meio dia. Vou almoçar, tomar banho e ir pra aula. Peguei um café que eu estava, tipo, caindo de sono. Mas faz parte, gente. Não vejo a hora de chegar as férias, não aguento mais essa vida de estudos. Mas enfim, só desabafando, estou cansada. Nem falei com vocês, mas eu me arrumei correndo, almocei e me arrumei correndo. E já estou aqui na faculdade, falta acho que meia hora pra começar a tutoria. Estou aproveitando pra revisar e Rui está aqui também estudando comigo. Olha, estudando, menininho. Concentrado estudando pra entender, né? Não está nem dando a mínima pra mim, né? Estou estudando? Não está entendendo? Está com cara de desespero. Não vai me responder mesmo. Eu estou estudando, né? E o meu aqui, ó. Eu trouxe um resumo da MDA 4. Porque tem algumas coisas que tem aqui. Desapareci, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês em relação ao fuso horário? Que eu estou no fuso horário super louco, tipo... Vai dar 6 horas da tarde, tipo, eu caio no sono literalmente, não importa o que eu estou fazendo. Então, saí da tutoria, era umas 5 e meia. Viemos direto pra cá e Rui, pegamos Uber, viemos pra cá. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, ah, vou fazer terminar, continuar o... Fazer o vídeo, enfim, continuar o vlog. Vou fazer uma live pra manter acordado. Gente, não consegui fazer nada. No elevador já comecei, eu falei assim, não vou aguentar. Tipo, cheguei aqui, falei assim, vou pegar o celular e capotei, capotei literalmente. Acordei agora, o Rui me acordou. Pra fazer uma coisa, e tipo, eu estou aqui, tipo, caindo de sono. Sério, uma coisa muito louca. Eu fico, tipo, as pessoas me falam comigo, o Rui me fala comigo. Eu sinto, tipo, a vibração da voz dele no meu corpo. É muito excelente isso aí. Enfim, agora a gente vai esperar, já esperamos ele chegar, porque a gente tem que sair. Temos uma degustação hoje e, enfim, depois eu falo com vocês. Fala aí. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa degustação, uma pizza prime. Chegou há 15 dias aqui em nossa cidade. E agora? É muito legal aqui. Estamos aqui chegando em casa com as pizzas. A gente foi conhecer o Rui Fimão, por exemplo, a gente foi conhecer a pizza prime, que é uma rede de São Paulo, que chegou aqui em Belém faz 15 dias. Um pouco mais de 15 dias, mas, enfim, a gente foi lá conhecer e muito legal. Agora a gente foi experimentar as pizzas, pedimos alguns sabores, estamos trazendo pra casa. E a gente conheceu o dono, a pessoa que vai ficar responsável aqui em Belém. E foi muito legal, bem legal mesmo, né? A gente gostou muito de lá. Conhecemos a cozinha, todo o processo de fazer pizza. E agora estamos com a nossa pizza, pizza prime. Vamos provar e dar a opinião pra vocês, porque tem em vários lugares. Então dá pra vocês pedirem também, porque tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tem em Macapá, tem em vários locais. Então, vamos experimentar aí, eu falo pra vocês. Olha que pizza bonita, a gente vai comer agora. Essa é de camarão com jambu, essa é de filé com 4 queijos e essa é de estrogonofe. Gente, em Belém não tem pizza estrogonofe, sempre quando eu ia no Paraná eu comia. Então foi, logo pensei em pizza estrogonofe, então vamos provar. E o Rio vai provar fantamilão aqui. Aqui é a pizza doce, a gente pediu de banana, a simples, que é com canela e leite condensado. E essa que eu tô muito curiosa pra experimentar, que a gente nunca provou pizza de maracujá com chocolate. Então estamos... Chocolate branco, né? É, com chocolate branco e também tem raspas de chocolate preto. Estamos curiosos. Agora a gente vai provar salgado. Bom, gente, a pizza muito boa, muito boa mesmo. A minha preferida foi a de estrogonofe e a de banana, então quem for de São Paulo ou de algum lugar que tenha, peça pizza prime, muito boa mesmo, tá aprovado. E agora eu vou tentar dormir, gente. Vou tentar colocar meu fuso, tipo, no eixo, enfim. É, porque tá muito difícil, assim, pra mim ter que, tipo, 6 horas atrás a gente tá caindo de sono durante a noite sem sono. Então eu vou tentar colocar no eixo pra ver se eu me adapto de novo, se eu adapto à rotina de estudos. Então eu vou aproveitar hoje à noite, já que eu não tenho muita coisa, assim, pra usar em relação à tutoria, pra ver se eu coloco no eixo de volta e, enfim, voltar a estudar normal, porque tá me incomodando muito se não conseguir estudar do jeito que eu queria. Porque nos outros momentos eu tô tendo, tipo assim, tô ficando desconcentrada, sabe? Por causa do cansaço. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, esqueça de clicar no gostei, que ajuda bastante a divulgação. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Quem assistiu até o final, comenta a palavra ao Japão. Então é isso, beijos e tchau, tchau.